Vamos iniciar esta nova temporada do Lembro de Angola, depois destas curtas férias, com respostas aos primeiros, aos primeiros não, já houve vários felizmente, mas aos subscritores e membros do canal que nos colocaram algumas questões durante as férias. E, mais uma vez, vos convido, ou vos convidamos, a aderir ao canal, a tornar-se membro, por apenas um euro por mês. Não custa muito e garanto-lhe que pode contribuir para o estudo da história de Angola, não só da minha parte, mas também da parte de todos vós, que também dão contributos, não só com questões, mas também com documentos, com informações. Portanto, eu hoje tenho que privilegiar duas questões que me colocaram. Uma a respeito dos últimos episódios, dos três últimos episódios, sobre o reino do Miandamu-Fai. Faltou dizer uma coisa. Falei muitas vezes, falei várias vezes da zona de Namaconde, na verdade, da zona neutra de Namaconde, a sul de Namaconde, aquela zona neutra entre Portugal e Alemanha. E depois, em 1915, depois da derrota dos alemães entre Portugal e a União Sul-Africana, que estava dependente da Grã-Bretanha, como é que toda essa área, toda essa zona neutra se torna portuguesa e, consequentemente, angolana? E hoje está integrada no território de Angola. Porque, em 1927, o primeiro alto-comissário, aliás, foi o último alto-comissário, mas foi o primeiro alto-comissário a ser nomeado pela ditadura militar do Golpe de 28 de Maio, que foi Vicente Ferreira, António Vicente Ferreira. António Vicente Ferreira conseguiu comprar a zona de Namaconde aos sul-africanos, ou se quisermos aos ingleses, quisermos aos britânicos, como o preço da zona neutra foram cerca de mil trabalhadores indígenas, já falámos aqui do indigenato, mil trabalhadores indígenas angolanos para trabalharem nas minas do Transval. queremos que eram mil cuanhanas, mil indígenas cuanhanas. E assim, a zona de Namaconde passou a pertencer ao território angolano e, nesse mesmo ano, de 1927, foram definitivamente desenhadas as fronteiras sul de Angola. Aliás, todas as fronteiras de Angola. A convenção de Lubito é através da convenção de Lubito que Angola passa a ter as fronteiras atuais, que vieram a ser mantidas em 1975, quando cedeu o Acordo de Alvoa. Outro contributo importante foi-me dado pelo meu amigo e também subscritor deste canal, o engenheiro, o professor Carlos Abreu, que me trouxe um artigo também escrito por um outro amigo meu, pelo professor Francisco Topa, da Universidade do Porto, e que completa aqueles episódios, também vá ver se não viu, sobre Alfredo Troni. Sobre Alfredo Troni e sobre a questão da casa de Alfredo Troni. Se a casa de Alfredo Troni era a da calçada de Santo António ou, cá em baixo, naquele que havia a ser, a partir de 1950, o Largo Afonso Henriques, ou Largo do Méris pós-independência. E que, como eu disse, neste episódio, trata-se da casa que, enfim, que ruiu, lamentavelmente, há cerca de 10 anos. Mas, essa casa grande, durante bastante tempo pintada de azul, pertenceu a uma família já dos anos 40, segundo me informou o Carlos Ferreira, e não seria de Alfredo Troni. O Carlos Abreu trouxe-me este documento, que é uma portaria do Governo-Geral de Luanda, publicado no Boletim Oficial, já falámos aqui no Boletim Oficial, de março de 1885. O Conselho da Província, da Província de Angola, aprovou o processo de afuramento feito pela Câmara Municipal desta cidade, da cidade de Luanda, ao doutor Alfredo Troni, de um terreno contigo à sua casa de habitação, na Calçada Velha. Calçada Velha é a Calçada de Santo António. Certamente, ela já era, por tradição, a Calçada de Santo António, desde o tempo do Convento de Santo António. Este nome, Calçada Velha, era recente, possivelmente, por ela ter sido calçada recentemente. Portanto, mas é a mesma. Portanto, e contigo a essa Calçada Velha, que efetivamente era a morada dele aí, é cedido ao Alfredo Troni um terreno contigo. É, portanto, nesse terreno contigo, estamos em 1885, já tinha sido queimado, também já falei aqui em alguns episódios, já tinha ardido o bairro do Sangandombo, o bairro do Quimbando, na verdade, um bocado mais acima temos o Cazume, mas em cima do Sangandombo e do Quimbando, a partir daí, entrando para o século XX, a cidade vai ser asfaltada e vai ser uma cidade de colónio, já não o Mousseque, nem do Sangandombo, nem do Quimbando do século XX. Ora, aquela casa, cuja, de que há meses, e que eu pus no segundo episódio sobre Alfredo Troni, Troni dança bem, e que me foi dada há meses pelo Carlos Ferreira, pelo KC, já me esqueci do nome da família, mas ela vai aparecer aqui embaixo. Aqui é a de 1940, 41. Não espanta que tenha sido construída nesse terreno, pertencente à família Troni. Bom, outros, sobre outros pormenores a vermos falar, na próxima semana teremos um novo episódio, e portanto, estamos juntos. Legenda Adriana Zanotto